O ordinário desse sábado, falando de saúde, porque a gente não tem apenas de prevenir contra o Covid. A gente tem que cuidar de nossa saúde de uma forma geral e nós mulheres de nossa saúde íntima. Então eu vou conversar com a doutora Márcia Cunha, que é obstetra, é ginecologista, ela é presidente da Associação de Obstetrícia e Ginecologia da Bahia e vai falar, além dos cuidados que a gente precisa ter, sobre uma campanha de gravidez precoce. Para que meninos e meninas não tenham o rumo de sua vida mudado diante de uma gravidez não planejada, indesejada. Então vamos falar sobre isso com os nossos meninos, nossas meninas, os nossos adolescentes, que informação é ferramenta para a qualidade de vida. Doutora Márcia, seja muito bem-vinda ao Extraordinário, como você tem passado. Bom dia, Carla. Então, nesse período de pandemia, estamos todos muito apreensivos com os resultados o mais rápido possível dessa vacina, porque o que a gente pensava que ia durar poucos meses, já estamos há um ano de pandemia. Então, realmente, para nós médicos, é um grande desafio também, né? Acompanhar os pacientes, a saúde das nossas pacientes e, ao mesmo tempo, também cuidar da nossa própria saúde e dos nossos familiares. Então, é um desafio duplo aí. Com certeza. Doutora Márcia, como é que tem sido, nesse período de isolamento social, de confinamento, a saúde da mulher e, em especial, eu quero começar logo com um assunto que me chamou a atenção, agora que a gente está começando em fevereiro, que vai ser uma semana de prevenção da gravidez na adolescência. Essa primeira semana de fevereiro, gente. Esse ainda é um problema tão grave que precisa, assim, de uma semana, de uma campanha dessa de alerta, doutora? Com certeza, Carla. Na verdade, a gravidez na adolescência no nosso país não é diferente no resto do mundo. Ele é tido como um problema de saúde pública, né? Mundialmente. Então, as taxas de nascimento de gravidez na adolescência, realmente, elas têm caído no decorrer dos anos. Agora, ainda é uma taxa bem alta, considerando todo mundo, né? A taxa de todos os países do mundo. Então, a única, único local, realmente, que estamos atrás é da África. Então, a América Latina é a segunda maior taxa de nascimento de filhas e mães adolescentes no mundo. Então, isso é uma casuística ainda bem ruim, né? Para o nosso país e para a América Latina. Então, precisamos, sim, fazer intervenção sempre nesse tema, né? Para realmente conseguirmos abaixar cada vez mais essas taxas. As nossas adolescentes, elas têm que ser adolescentes, não têm que ser mães, né? Tudo tem o seu tempo. Então, se a gente conseguir, realmente, que essas taxas diminuam e que esse problema não seja mais um problema de saúde pública no Brasil, realmente vai ser uma grande feitura aí, né? Agora, doutora, você como obstetra e como ginecologista, o que você diz aos pais e aos responsáveis desses adolescentes? Meninas e meninos também, né? Porque essa orientação tem que ser para os dois. Isso. Na verdade, a gente, como médico, né? Eu que faço assistência a esse público adolescente, especificamente, a gente tecla muito na educação. Então, a gente acha que tem que ter, realmente, a educação sexual em casa, nas escolas e também com os profissionais médicos na unidade de saúde. Eu digo educação porque nem todas as meninas vão ter acesso a um serviço médico especializado. Então, elas, às vezes, ficam com vergonha de ir ao médico que não atenda a faixa etária, que vai ter muitas mulheres de mais idade. Enfim, elas ficam um pouco constrangidas. Então, assim, se ela deixar de ter a informação sexual em casa e nas escolas, que é o local que ela frequenta, a gente perde muito nesse tipo de educação. Então, a gente tem, sim, que ter a parceria dos educadores nas escolas, temos que ter a parceria dos familiares. Então, assim, não é proibição da vivência sexual e nem de descobrir a sexualidade do adolescente, porque isso vai acontecer de qualquer forma, né? Porque é uma faixa etária que tem muita curiosidade. Então, os adolescentes, os adolescentes são curiosos. Eles vão realmente buscar a sua identidade, a sua sexualidade. Então, isso vai ocorrer. Mas o que a gente tem que pisar na PECO a realmente enfatizar é a prevenção. É viver a sexualidade de uma forma saudável e com responsabilidade. E com a informação correta, né, doutora? Isso, exatamente. Hoje a gente tem um grande concorrente, que é o doutor Google, né? Então, todas essas adolescentes, elas vão pro computador, vão pra o celular, que o computador tá na mão agora, no celular, né? Então, é muito prático pra elas buscar essas informações. E muitas vezes as informações são erradas, né? Então, elas usam o método que a amiga usa. Então, assim, a orientação de um método contraceptivo, ela é individualizada. Então, não pode ser, assim, usar um remédio que a vizinha usa, que a mãe usa, que a prima usa, a amiga usa. Isso não funciona. Então, a gente tem realmente que ter essa conscientização das famílias e dos educadores, né? Pra nos ajudar enquanto médicos. Isso. Gente, eu tô conversando com a doutora Márcia Cunha, ela é obstetra, ginecologista, é presidente da Associação Baiana de Obstetrícia e Ginecologia. Estamos falando aqui de saúde, de prevenção, de cuidados. E eu quero falar agora como é que as mulheres se cuidaram, ou estão se cuidando, porque a pandemia não acabou, nesse momento aí de crise sanitária que a gente tem vivido. Perfeito, Carla. Então, eu acho que a pandemia é sempre um assunto atual, porque estamos vivenciando, né? Desde o ano passado, esse período tão difícil pra o mundo todo, especificamente aqui pra nós brasileiros, né? Então, assim, a primeira medida realmente considerada eficaz pra a disseminação do coronavírus, evitar a disseminação seria o isolamento social. Então, muita gente falou sobre isso logo no início, realmente, do vírus, né? Então, assim, esse isolamento social que fomos, em muitos lugares, realmente obrigados a fazer, e, assim, a conscientização da população, que era importante fazer, ele realmente levou alguns efeitos e impactos negativos na vida das nossas mulheres, né? Então, assim, principalmente falando, por exemplo, de mulheres que eram vítimas de violência doméstica. Então, com o isolamento social, essas pacientes, elas ficaram mais expostas, né? Os conflitos familiares, eles aumentaram, essas mulheres foram obrigadas, por conta da pandemia, a permanecerem na convivência com seus agressores, nas casas, né? E a gente sabe que essas agressores são pessoas de casa, né? Normalmente são os próprios companheiros ou alguém que frequenta a casa. Falando de adolescente também, esse é um problema gravíssimo. E a gente, possivelmente, vai ver as consequências mais pra frente. Essas meninas, adolescentes, que com certeza sofreram mais agressões em casa por causa do confinamento, né? Então, esse foi o primeiro ponto aí importante. E o segundo ponto é a ausência nas consultas. As pacientes começaram a faltar as consultas ginecológicas, consultas obstétricas, por medo, né? De sair de casa, por causa do confinamento. E, muitas vezes, também, assim, por dificuldade de acesso, porque muitos lugares ficaram realmente restritos a atendimento de pacientes com covid. Então, assim, essas mulheres deixaram de ir nas consultas médicas, deixaram de fazer seus exames de prevenção ginecológica, exame de pré-natal, que é importantíssimo. Então, assim, a gente sabe hoje, quanto a obstetra, que o número de consultas pré-natais é muito importante no acompanhamento dessa gestante, né? Então, se uma gestante faz três consultas pré-natais, ela está com o número de consultas insuficiente, considerado insuficiente no nosso meio. Então, assim, o número de consultas é muito importante. Então, os pacientes sumiram dos consultórios por conta do isolamento, por conta de medo de ser exposta ao vírus, né? Um vírus novo, que não se tinha muitos estudos a respeito. Então, isso, com certeza, levou a repercussões gravíssimas na saúde das mulheres, né? Então, muitas doenças que poderiam ser evitadas, femininas, né? Das mulheres. E com relação à gravidez, você me colocou isso como um ponto, antes da gente começar aqui a conversar. Exato. Muitos casos, né? Muita gente isolada, dentro de casa, confinada. Isso. E um número, um crescimento grande, né? No caso de gravidez. Isso. Na verdade, a gente vai começar a ter, Carla, agora os números reais, né? Porque agora a gente considera aí a partir de março, abril, realmente o confinamento. Então, a gente tem aí os nove meses, né? Então, agora a gente vai ter realmente os números comprovando, né? Os nascimentos de bebês oriundos aí desse confinamento dos casais. Então, assim, como eu falei antes, esses casais ou exacerbam os conflitos familiares, então, por conta da convivência maior em casa, ou então eles vão ter uma vida sexual maior também, né? Um aumento da atividade sexual e que pode resultar numa gravidez não planejada. Porque essas mulheres podem não estar fazendo uso de contraceptivo regularmente. Elas faltam as consultas, faltaram as consultas médicas. Então, às vezes elas, como eu falei antes, elas usam medicação por conta própria, às vezes da forma errada. Então, elas podem acabar realmente engravidando nesse período sem um planejamento, né? Assim, está planejado essa gestação nesse momento. E ainda temos um outro agravante, Carla. A gente, a gestante, ela não faz parte de grupo vacinal. Eu ia lhe perguntar sobre isso, né? Como não houve vacina, não houve, na verdade, pesquisa. Elas não estão sendo vacinadas, não é isso? Exatamente, a gente não tem pesquisa atualmente que foi realizada em gestante nem em nutrizes, né? Que a gente chama mulheres depois do parto, que estão amamentando. Então, a gente não sabe da segurança da vacina em mulheres grávidas e em nutrizes. Então, por consequência disso, a orientação é, a princípio, não vacinar gestantes. E se a gestante tiver algum fator de risco populacional, como, por exemplo, obesidade, hipertensão grave, diabetes mele, igual a população não grávida, aí pode ser conversado com o médico a possibilidade de vacinação. Mas não por conta da gravidez. Isso se aplica também à mulher que está amamentando, né? Exatamente, não tem testes com vacina e esse grupo específico de pacientes, entendeu? Então, a gente não pode afirmar que a vacina é segura para esse grupo específico. Então, a gente não pode orientar uma vacinação caso a gente não tenha um fator de risco que justifique. Então, vai cair na mesma linha, assim, de realmente ter uma orientação médica, conversar com o médico, a gestante ou a nutriz que foi pertença, que tiver diabetes, para eles dois juntos avaliarem a possibilidade de vacinação, entendeu? Por todas essas questões que a gente está falando, é que a gente tem que alertar que esses exames periódicos, essas consultas têm que ser mantidas, né? Que a pessoa tem que contornar todas essas situações no momento deste de pandemia, de repente até deixar essa gravidez, programar para depois, né? Se ela conseguir evitar isso, seria mais prudente nesse momento. Exatamente, Carla. E assim, todos os locais de atendimento, tanto pelo SUS quanto em locais privados, eles estão respeitando as medidas de segurança da pandemia, né? Então, as nossas pacientes, as miedes, elas podem ir muito tranquilos para as unidades de saúde, fazer seus exames preventivos, se já tiver o momento realmente de fazer, né? Claro que não precisa sair todo mundo correndo para fazer exame preventivo, se não tiver no tempo dos exames, né? Então, se está no tempo, é importante que sejam feitos esses exames, porque é através desses exames que a gente vai descobrir possíveis riscos, possíveis alterações laboratoriais ou então em exame de imagem e que tenha realmente que ter uma intervenção, né? Para que não tenha uma consequência maior. Então, a gente orienta isso, que elas não deixem de comparecer nas consultas médicas de rotina. Valtam, sua máscara, os locais, eles estão respeitando, né? Todas as medidas de segurança, então ela não precisa ficar com medo de pegar o vírus, se ela for com a máscara, higienizando as mãos, os atendimentos estão sendo feitos de forma espaçada, não está tendo aglomeração de pacientes. Então, isso dá uma segurança também aos profissionais de saúde, né? Que estão fazendo essa assistência. E uma alerta também para essas mulheres que estão, de repente, fazendo um tratamento longo, como, por exemplo, um tratamento oncológico. Com certeza. Então, até eu não trabalho com oncologia, mas eu tenho a experiência, assim, de relatos de vários colegas que trabalham na área oncológica, que também falaram a mesma coisa, que os pacientes sumiram dos consultores, pacientes sumiram dos serviços, chega até a marcagem da consulta, mas não comparece, fica com medo, enfim. O único motivo, realmente, de não comparecimento seria se o paciente tivesse com sintomatologia de COVID, né? Então, a gente, antes da consulta, costuma confirmar a consulta. Então, pergunta se o paciente está com algum sintoma gripal, ou com perda de olfato, ou com rinorréia, corície, né? Que a gente chama, espirrano, enfim. Se o paciente estiver com algum sintoma, se febre, não deve comparecer ao serviço nem à unidade de saúde, né? Então, esse é para fazer exame preventivo, no caso. Então, precisa supervisionar esses sintomas para ver a necessidade ou não de ir para a unidade de atendimento de COVID. É, na verdade, doutora, eu acho que no começo houve uma comunicação que não foi correta nesse sentido. Ficou tanto falando, fica em casa, fica em casa, confinamento, não saia, não faça, que as pessoas colocam isso como uma regra geral para tudo. E existem exceções, né? Como nesses casos de exames periódicos ou de tratamentos que vão ser prejudicados caso a pessoa não tenha uma frequência. Isso, exatamente. Inclusive, Carla, alguns serviços, eles chegaram a fechar durante alguns meses, né? Isso, exatamente. Então, esse fechamento transitório, temporário, até por conta mesmo da gente não conhecer muito bem o comportamento do vírus, né? Então, se sabia que era altamente contagioso, se sabia que era viral, enfim. Mas a gente não conhecia muita coisa, não tínhamos muitos trabalhos a respeito. Então, eu acho que teve aí também essa comunicação, como você fala. Eu não diria assim, errado. Eu acho que foi uma interpretação errada, talvez, né? Então, interpretou-se que tinha que ficar todo mundo em casa a qualquer custo e de qualquer jeito. E não era bem assim. Não ficou claro. Gente, eu tô conversando com a doutora Márcia Cunha. Ela é obstetra, ginecologista. Estamos falando aí sobre a saúde da mulher, sobre prevenção. Doutora, eu quero agradecer muito aqui nosso papo no Extraordinário. Quero que você aproveite aqui a audiência da SELC-FM pra deixar o seu recado, sua mensagem pra mulherada, pros homens também. Porque é um momento que a gente tá vendo que saúde é o que a gente tem de mais importante na vida. Isso. Com certeza, Carla. Então, eu também queria agradecer o convite. É sempre um prazer colaborar com informação. Informação sobre saúde. É o que a gente faz, né? Excluir essa área. Eu faço medicina realmente por amor, porque eu gosto. Então, assim, eu queria deixar aqui como mensagem sinal que as pessoas não deixem de procurar o seu médico, não deixem de fazer os seus exames periódicos. Continuem fazendo todas as medidas protetivas, porque o vírus está aí. Mas a gente já tem a nossa grande esperança aí, né? Que é a vacina. Então, eu queria também colocar que a vacina é segura, a exceção só um grupo de gestantes e nutrizes, que a gente ainda não tem trabalhos, mas acredito que em breve vamos ter trabalhos também com esse grupo etário, pra que todos nós possamos nos proteger, proteger os outros, né? Então, é importante que nos assinemos, né? E cada um no seu grupo, cada um aguarde o seu momento. E, por enquanto, até estabilizar, porque, claro, a gente sabe que o resultado de uma vacinação é a longo prazo, né? A gente tem que ter um grande número de vacinados pra que a gente tenha um resultado satisfatório e não deixar as medidas protetivas, que é o mais importante pra saúde de todo mundo. É isso aí. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a você também. Um beijo saúde pra você. Obrigada, Carla. Um abraço pra todos. Tchau. Quero agradecer demais a doutora Márcia Cunha as informações e um alerta aí para nós mulheres. A gente precisa cuidar, manter as nossas consultas e os nossos exames e continuar aí fazendo tudo isso, mesmo com os protocolos aí na pandemia. Tchau. Tchau. Tchau.